Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Por que menor, sabe que a casa não cai, pô, faz favor devolve a camisa lá pro seu pai Por que cê sabe que tá maior do que você, eu chego no freestyle fazendo meu proceder Por que meu mano, se liga só como é que é, o boné tá babando agora o ovo de pé Por que meu mano, tá igualzinho no cara, cê sabe no freestyle meu mano, a rima é rara Por que menor, se liga que é que tô tranquilo, no freestyle cê sabe eu não vacilo Por que meu mano, na moral, tô do respeito, não adianta virar pra frente e ficar feio do mesmo jeito Então tô tranquilo, se liga na levada, Almirante chegando fazer a improvisada Por que cê sabe, deixa eu te explicar, não sei nem quem é você, foda-se não vai me ganhar E aí tá rapaziada, satisfação primeiramente, cê bagulho é bobo Ai, assim ó, Almirante, a moral Tu quer aprender a rimar? Velho ó, haja paciência Tu pode ser Almirante mais, presta continuência Ai Quando eu começo a rimar, agora mas não faz assim pra você me gastar O bagulho é doido e assim é rock'n'roll Toma aula de levada, porra e o bico no putiflow Caralho, o bagulho é muito louco, né? Meu mano, eu canto porra, treme com meu sufoco Eu vou devolver a camisa pro meu pai Você vem de calcinha, então vai, vai, sai Sai da minha frente, mas não se liga que o bagulho é doido, só é penitente A banha da camisa pra me foda é me matar Caralho, agora eu vim aqui pra devastar O bagulho é doido, não fode, com uma rajada de rima, só rajadão de bloc Aí, se liga só menor, não faz assim, porque tu não é Homem-Aranha Aí, cumpade, contra mim você é canha, tá ligado? Você nunca pulou, não é uma busanha Esse negócio é pra cunha, ainda quer me gastar Quem fala que eu pelo saco do Pelé? Sai daqui, menor, aprende a limar Aí, eu vou falar várias vezes, ele falou que só daqui é dois meses Aí, hoje eu vou causar seu fim, daqui outros vezes bate de frente contra mim Porque hoje para você não vai dar Até ali, lá, ali naquela capa Tá ligado, patronato? Você é assim, nessa rima, tu não veio de orfanato Aí, se liga só seu pela saco Bota a mão no queixo, porque senão ele cai Eu não vou devolver a cabeça pro meu pai Isso daqui eu ganhei, porra, eu sou patrocinado Aí, se liga só, tá no coach Como a minha oi que é acelerado, vamos a monte Eu vou chorar aqui nessa noite Pode ficar bolado, porque rima tu não trouxe Aí, eu te mato sem fãs Tu quer o microfone, sou sujeito homem, porra Sim, eu vou roubar o direito de resposta Eu instalo, é right Menor, se liga só Porque cê sabe menor, na moral não tem jeito Te deram uma camisa porque tava com defeito Tá ligado, mano tranquilão Eu chego no freestyle e te bato na improvisação Porque menor, esse eu proceder Ninguém ia querer patrocinar um merda igual você Porque eu tô tranquilo, cê sabe na elevada Eu chego no freestyle pra fazer a improvisada Porque menor, agora eu rio sem carro Sabe o que que foi isso? A gozada do Belafor Então cê quer gastar, eu chego no freestyle Almirante chega aí, pessoal, é o que vale Porque menor, chama em cima do instrumental Cê vou agora e já quer botar moral Porque menor, sabe eu vou além Porque é botar moral, não se foda Pra mim você não é ninguém Então menor, eu te jogo na parede E eu não sou o Wolverine, mas cê é o doente verde Então se liga que eu tô tranquilo não Fazendo meu freestyle Cê sabe que essa é a improvisação Porque eu chego noção não vem para bolada Eu me lembro, cê sabe no meio do nada Porque eu chego noção não é devorada A rima que é improvisada Pão, 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 pão Pão, 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 pão Falhou, mas eu fiz barulho, foda-se Aí já vim, vamos dar uma seguida Tô sem cigarro, família Se quiser arrumar um PMZ vai ficar bonitão Tá A batalha não vai continuar não, peraí Rapaziada Pelo respeito Só o pessoal da organização na área delimitada, por favor A organização e a diretoria da batalha do time Com todo respeito Vamos, meu avô Aí, para ficar tranquilo, eu quero saber o seguinte Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Oake Então faz barulho para quem gostou da rima do MC Almirante Eu ia falar, foi mal Almirante Oake